Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O retorno está sendo bacana, sabe? O pessoal tem se surpreendido bastante. Então a gente vê na reação das pessoas que passam aqui na praça, que eles estão bem surpresos. Então tiram bastante foto, sabe? O pessoal tem... E não tem tido depedração, sabe? Nos objetos aqui expostos, não tem tido nada de arrancar, quebrar, nada. Está sendo tranquilo, sabe? Esse projeto, esse ano, foi um projeto diferente dos outros anos, né? Com mais recortes, um pouquinho mais trabalho, mas também está sendo compensado, depois de tanto serviço, né? A compensação vem pela gratidão das pessoas, pelo espanto, pela alegria das pessoas, sabe? Que isso é a maior gratificação que nós temos quando a gente trabalha com arte. É a questão da satisfação das pessoas, de ver o aspecto das pessoas surpresas, sabe? As pessoas parando para tirar foto. Então é... Isso é a maior gratificação que a gente tem, sabe? É bacana, está bom. A prefeitura, está todo mundo de parabéns. O pessoal que se empenhou nessa empreitada aí. Estão de parabéns com essa novidade aí. Espero que virão mais aí para surpreender o pessoal.